Bom, manos, praticamente que eu tava jogando Anime Fighters, cara, e eu lembrei que eu tinha em mente já há muito tempo, já quando o evento iniciou, de fazer um vídeo aqui, cara, de tá fazendo, mano, a comparação, digamos assim, do meu DPC, tá ligado? Então provavelmente na thumb eu vou tá tentando deixar um print do meu DPC antigo em comparação com o novo, ou algo do tipo assim e tudo mais, mas a gente vai tá vendo aqui a diferença, cara, porque eu lembro que eu entrei mais ou menos por volta de Beirando, tá? Não exatamente, mas chegando no 100k, tipo, tava uns 98, por aí, e cara, mano, meio real que eu já vi, né, mas tô fazendo aqueles acessões pra vocês, porque eu só gostaria antes de começar o vídeo, pedir pra vocês passarem no meu grupinho do Roblox e do Discord com a descrição, que tem umas roupinhas maneiras, e é isso, ó, vou mostrar pra mim também os personagens, ó, os primários estão aqui, ó, 240T, tá ligado? Que ele tá aqui, 238, 235, 160T, 231, 99T, 232, 98T, 227, 55T, e 227, 54T, e aqui o último personagem que eu mudei recentemente até, 231, 50 trilhões, tá ligado? E, cara, a gente tem que conversar sobre o Steam, mas primeiro eu vou mostrar o DPC logo, que é um A2, E3, E, 120 trilhões de DPC, rapaziada, 121 trilhões, parceiro, e cara, a gente tem uma coisa que eu só vou mostrar aqui que me causa do Batman, tá? A gente vai mostrar uma coisinha no Batman, porque o dano dele aqui é de 240T, fechou, 240T, 240T, vamos achar até onde que ele chega a dar esse dano aí, 240T, tá, aqui ele já, né, aí ele já, pô, 240T, mano, tá, vamos ver, acho que aqui, acho que aqui, né, ó, 246, tá, vamos 245, ele dá 220, certo? E aí o meu dá 240, mas não tem problema não, ó, se eu transformar ele em Shine aqui, por exemplo, nesse level aí, fora passiva e talento, ele dá ele ao dobro, né, mano, aqui no caso é 400 trilhões, e cara, olha isso aqui, rapaziada, olha isso daqui, mano, então, o bagulho tá ficando louco, ele já tem uma porcentagem boa de estar transformando em Shine, mas não é lá que eu quero, que eu quero é, tipo, é bem alta, é, eu vou transformar, quando eu tiver por volta de uns 50 Fruits, tá ligado, por aí, por enquanto eu tô fazendo bastante trade e tudo mais, assim, com o pessoal que eu vejo, e é mais ou menos isso, deixa eu pegar aqui, tá, não veio nenhuma fruta que eu precisava, eu acho, mas não tem problema, por quê, rapaziada? Porque o bagulho aqui é o seguinte, a gente, pra mim não fazer merda, de ficar olhando toda hora esse Batman aqui, e ficar martelando a minha mente que ele tá no meu inventário aí, eu tenho 32 frutas, eu vou colocar ele aqui, hoje eu tô gravando esse vídeo na segunda, então ele vai ficar terça, quarta, quinta e sexta, que provavelmente vai vir um evento, então, ó, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ele vai ficar 5 dias aqui na incubadora, fechou? Vai lá, vai lá, amigão, espero que você saia pelo menos com, né, 300 T de dano, ou mais, né, que provavelmente vai acontecer, mas espero que você saia por volta disso aí, fechou? E só, por enquanto, ele, de personagem que vai pra incubadora, é somente ele, tá, por enquanto, não tem outro personagem pra mim tá colocando na incubadora, porque senão eu posso tá me ferrando em muito, tá, até porque meu DPC sem ele já cai muito, ó, de 120 T, acho que era, né, ó, foi pra 90, então ele muda muito meu DPC de eu tá perdendo ou não ele aqui, então não tem como eu tá ficando, tipo, sem ele e mais outro personagem, tá ligado? Vamos com calma, né, família? Se for pra perder ele, pelo menos eu tenho que tá com o maior substituto ao nível dele, caso, coisa que a gente, né, a gente não tem nem um pouco, então por isso que não tem como eu tá muito a trocando, mas, enfim, a gente tá chegando perto de fazer a fruta shiny, né, fazer ele shiny, eu, como eu disse, já vou fazer por volta uns 54 frutas, tá, quando chegar aos 54 frutas eu vou estar transformando, então eu preciso de 20, 24, é 24, é 24 frutas, isso, mano, eu tô com medo de tentar fazer ele, só de pensar que já já eu vou ter a chance de deixar ele shiny, eu já fico com medo real, sem meme, e a gente vai ver no dia, rapaziada, qual que vai ser da parada, mas logo menos, mano, tô fazendo bastante trade, sempre que eu vejo, assim, as coisinhas que o pessoal mais tem interesse, eu já faço trade, o problema é que a maioria desses trades foi tudo com o pessoal que era de 3 a 4 frutas, né, então, tipo, não era muitas frutas assim, era, foi 1, 2, 3, 4, acho que o máximo que eu consegui foi 4, realmente, não foi nem 5, eu ia falar que foi 5, mas não foi 5, então, isso, pô, hoje, tá, né, tá nos prejudicando bastante, mas a gente tenta, né, rapaziada, é, como eu disse, um pouquinho difícil, mas a gente vai tentando sempre que dá, né, mano, é, porque, principalmente agora que, tipo, os caras simplesmente raparam, né, acabou rapando meu inventário, cara, meu inventário acabou sendo rapado em tudo, tava com, tipo, eu tinha ganhado de um amigo meu de presente, acho que era 10T, tá ligado, 10T disso aqui, ó, meu multi-open, isso que eu fiz um, tá ligado, com um amigo, uns inscritos, e, cara, raparam, mano, meu inventário tá uma merda, simplesmente, então, tipo, realmente tá bem difícil, tá ligado, mas eu sei que, mano, tem muito inscrito que, mano, minha real é bem porra louca, e arriscaria essas 32 frutas aqui, mas eu não tenho muita coragem, mano, na verdade, eu tenho, mas é que eu não consigo parar pensar que, tipo, meu DPC vai cair zilhões, tá ligado, então, por isso que eu tô de boa, tá ligado, tô bem de boa por isso, porque, se eu fizer isso, eu sei que eu, pode dar merda, a chance é bem grande, então, eu não vou tá fazendo muito cedo isso ainda não, velho, então, eu prefiro tá juntando, indo na cautela, porque se falhar, mano, com mesmo uma chance alta, eu ainda vou, já vou ficar puto, agora imagina com uma chance baixa, né, mano, que, tipo, era literalmente eu esperar, tá ligado, era esperar e ir juntando, agora, né, fica mais ou menos por isso aí que eu vou, né, tá vindo com calma daquele jeito, e o que acontece aí que tá meio raio, porque eu não sei que personagem eu upo por enquanto, mas acho que eu vou tentar upar ela aqui, né, mano, o problema é que nenhum personagem agora no meu time ganha XP, né, ó, como vocês tão vendo, nenhum ganha XP, eu vou tentar aproveitar esse mínimo aqui de XP que ele tem, pra tá vendo aqui no que dá, né, mano, o problema é que não é nada o XP, tipo, o que ele ganha e tudo mais, mas ele já tá dando um dano bem daorinha, mano, uma dano bem real de novo, porque ele tinha parado de dar um dano maneiro, por a verdade, mas agora ele voltou, ele voltou, tipo, antes ele dava um dano insignificante aqui no meu time, tá ligado, mas agora é um daninho maneiro que ele dá, velho, é um daninho maneiro aqui que ele dá aqui pra gente, e ele só nos ajuda aí, inclusive, né, mano, tanto que ele nos ajuda que ele é o quê? Acho que ele tem o quê, ó, o mesmo level dele, velho, o mesmo level, não, cadê, ó, 231, é, não, mas, tipo, é quase o dobro de dano também, né, velho, mas tá muito bom, velho, agora é só a gente, como eu disse, ir no farmando frutos e tudo mais, sempre, sempre não, né, porque eu só tenho um, mas na próxima chuva de meteoros que tiver eu vou fazer isso aqui, eu vou usar isso aí, e vai ser mais ou menos isso, rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo, cara, acho que eu resumi bastante o meu DPC, desculpa se eu falei até um pouquinho ler, porque, mano, tô morrendo de sono, é sério, não dormi nada nessas noites direito, e é mais ou menos isso, mas a gente tá aqui daquele jeito que dá, como eu disse, consegui comprar finalmente três, daí, né, tá meio naquela, né, mano, tá meio naquela, o boi tá meio naquela, tá ligado, mas a gente fica forte no tempo que der, mano, não tem problema não, agora eu tô também tentando pegar essas quests aqui, e é mais ou menos isso, mano, daquele jeitão, não tem muito o que eu vou falar aqui, acho que eu já mostrei tudo, aproveitei e já até coloquei meu Batman na incubadora pra vocês verem, porque eu ia fazer isso, eu tava indo fazer isso agora, na verdade, só que daí eu lembrei, cara, eu tenho que gravar esse vídeo, mano, que eu tô fazendo, daí eu literalmente tirei o bicho da incubadora e comecei a gravar, porque, acho que eu falei ontem até, no vídeo de ontem, ah, tá certo, na verdade, antes de ontem pra mim, tipo, na data do vídeo, na verdade, pra mim é ontem, mas pra vocês antes de ontem, né, enfim, dane-se, mas daí eu, acabou que foi mais ou menos isso, eu lembrei que eu tinha que mostrar o meu DPSC, e foi mais ou menos isso, mano, mas ele ainda realmente faz muita diferença, cara, então, primeiro eu tenho que também mudar isso, a ponto de, tipo, óbvio, independente de eu perder ou não, ele, ele vai fazer, tipo, se eu perder ele, ele vai fazer muita diferença, mas eu quero fazer de um jeito que ele não faça tanta diferença, que, tipo, ele aqui tem um dano que bata de frente com ele, tá ligado, e coisa que, mano, é 100 T a mais, praticamente, rapaz, então não tem como, tipo, se eu perder ele agora, eu vou chorar, a minha única reação, infelizmente, vai ser chorar, porque, cara, é muito dano, então, tipo, ele é o peinagem top 1, se ele fosse, tipo, o top 1, mas bem uma disputa acirrada entre os dois, até, até faria com mais, tipo, mais de boa, né, tipo, óbvio, ainda ia ficar triste, mas, deu pra entender, tipo, eu ia ficar triste, mas não ia ficar tanto, porque tem um peinagem que bate de frente, assim, mas, agora, assim, não tem como, eu ia ficar decepcionado pra cacete, mano, porque é um peinagem mais forte aqui no meu time, e um dos mais raros aqui, também, né, não teria muito o que falar, então, é mais ou menos esse o vídeo, se gostou, deixa aquele likezão, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa aquele like, que me ajuda demais, como eu já disse, umas 300 vezes, e, mano, passa no meu grupinho do Roblox, inclusive, é, eu mudei minha roupinha, pra quem não percebeu até agora, sim, eu mudei, que que vocês acham, aí, mano, que que vocês acham, comenta aí, pra mim, tá sabendo, e é nóis, mano, é nóis, passa no meu grupinho do Roblox aí na descrição, grupinho do Discord também, que já me ajuda demais, tipo, é sério, só se você tá entrando, já me ajuda, tá, então, é mais ou menos isso, espero que você tenha gostado, gostei, deixa aquele likezão, é nóis, aqui, ó, eu nem pensei até morrer no mesmo tempo, fui!